Olá! Hoje o trabalho é novamente com latinhas. Eu vou iniciar aplicando o primer caseiro de amido de milho. A receita vai ficar nos cards e no box de informação. E qualquer dúvida é só você perguntar lá nos comentários. Enquanto eu aplico o meu primer na latinha, eu vou falar as novidades do meu vídeo. Esse vídeo é em parceria com o canal Artesanato Mágico lá de Portugal e com o canal Artesanato da Jussara, que também fez um lindo trabalho. A Jussara fez trabalhos com latinhas e a Sandrinha também. Então, depois do meu passo a passo, eu convido você a conhecer o trabalho das meninas. Cheguem lá e digam que vocês vieram do canal da Arteira. Então, tá feito o convite. Vamos falar um pouquinho da minha latinha. Essa latinha é uma lata grande, então não é bem latinha, é uma latona. Ela já tinha sido bem lavada por causa do sal, pra não enferrujar o nosso trabalho depois. Já tinha passado álcool nela. E agora eu vou esperar secar o primer. Eu sequei, ficou assim. Ah, e lembrando, o Oderiche me patrocina, porque eu tenho mostrado muitas latas suas. Então, vamos botar lá nos comentários, hashtag Oderiche patrocina a Arteira. Eu vou trabalhar com EVA rosa. Eu deixei um quadrado de EVA e já cortei uma medida pra fazer o fundo da minha lata. E medi a minha lata pra fazer a forração com EVA. É bem fácil de fazer esse trabalho. E a mesma coisa eu fiz com tecido. Tirei uma tira que cobrisse a lata. E que desse umas sobrinhas pra parte de dentro e pra parte de fora. E eu estou usando essa cartonagem pra scrapbook. E vocês vão encontrar esse material lá no site da empresa Artifácio Artesanatos. Então, vocês vão lá no Google, procurem www.artifácioartesanatos, porque vocês vão encontrar esses materiais. E vão adorar. Agora, eu vou começar a passar a cola branca. Vou passar uma quantia boa, mas não vou deixar muito excesso. Vamos espalhando bem. E eu iniciei por cima da emenda da lata. E com a mão, a gente vai alisando, fazendo o tecido aderir na nossa latinha. E eu comprei desse tecido um corte com meio metro. Eu paguei 6 reais. E acredito que rende vários trabalhos. Então, ela não é uma latinha que é cara de fazer. Mas vai ficar extremamente delicada. E eu vou passando a cola e espichando o tecido. A gente tem que lembrar que tem que espichar ele bem, pra não ficar rugas. E alisar bem com a mão. Se você não tá me seguindo lá no Instagram, dá uma passadinha lá. Passa a me seguir. Eu vou ficar muito feliz de você me acompanhar lá no Instagram. Que é o mesmo nome do canal aqui. Então, só procurar por Arteira Artesanata e Reciclagem. Que você vai me encontrar lá no Instagram. E essa latinha, ela é ótima pra organizar coisas. Então, ela pode ficar ou na sala. Ela pode ficar na cozinha. Ela pode decorar o quarto. É um material que fica bem útil. E a gente não vai jogar na natureza salata. Agora, aqui no final, eu passei a cola. Colei. Levanto a sobra. Vou passar a cola novamente. Vou fazer uma dobrinha pra dentro. Como se fosse uma costura, né? Uma bainhazinha. Apertar bem pra colar. E aí, eu passo cola novamente no meu trabalho. E aí, nós vamos fazer o acabamento do tecido. Agora, eu vou fazer uns picotes na parte de baixo. Pra poder colar esse tecido. E ele virar mais fácil no fundo. Ele vai ficar dessa forma. Agora, eu vou passando a cola branca. E vou colando a sobra do tecido. E uma dica. Se você quer impermeabilizar essa lata. Que eu não fiz esse trabalho. Porque aqui tá muito difícil a secagem. Aqui no Rio Grande do Sul, tá frio. Tá difícil de secar. O que que você faz? Nessa etapa aqui, você dá uma demão de cola. Por cima do tecido. E deixa secar. Pra depois iniciar o resto do trabalho. Eu não vou fazer isso. Porque senão, meu vídeo ia demorar muito tempo a secagem. Aqui. E eu... No momento, não é viável. Então, eu vou já colar o fundo. Com uma cola tipo bonder. Dá uma firmadinha pra que fique bem colado. E agora, a gente corta a sobra. E eu vou fazer a mesma coisa agora na parte de cima. Minha tesoura tá muito grande. O certo é eu ter pego uma tesoura pequenininha pra fazer os picotes. Então, agora eu já coloquei dentro da minha lata. O fundo. O EVA da lateral. E vou começar a colagem do EVA. É muito fácil. E não é necessário passar cola branca nessa virada do tecido pra dentro da lata. Porque a própria cola tipo bonder já vai fixar na hora que a gente vai colar o forro da lata. E ela ficou assim. Já poderia terminar por aqui se eu não tivesse os outros acessórios. Ela já seria bem útil. Agora eu vou tirar umas tiras do meu papel de scrapbook. Eu vou tirar duas tiras da mais larga e duas tiras da mais fina. E agora eu vou começar a aplicar na lata. E vou colando, cuidando pra que ela não fique torta essa tira. E eu vou ter que fazer uma emenda. Porque ela não vai fazer totalmente a volta na lata. Então, eu vou ir colando. E ficou assim já com a emenda. Agora eu vou colocar a outra tira. E com essas pedrinhas autoadesivas, eu vou decorar. Por quê? Porque o papel de scrapbook é um pouquinho mais grosso, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar na borda dele de cima. Pra ficar mais delicado o nosso trabalho. Se você me seguiu até aqui, tá assistindo o meu vídeo, deixa um comentário. O que que achou dessa lata? Se quer mais vídeos como esse, com esses tipos de materiais, deixa lá nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião. E não esqueça de deixar aquele joinha pro vídeo. Porque se não, o YouTube vai entender que você não gostou do meu trabalho. E não vai indicar pra outras pessoas. E essas fitas adesivas com pedrinhas, com pérolas. Eu também comprei em casas de dois reais. Então, em outro vídeo me pediram referência. É muito difícil da gente achar referência dessas pedrinhas pra depois comprar novamente. São produtos importados que vendem aqui na minha cidade. É barato, mas é muito difícil da gente conseguir referência pra indicar esse material. Mas essas coisinhas miudinhas a gente compra fácil e num valor baixo nesses tipos de casas. E eu não sei como a coisa tá aí no seu estado. Aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, tá bem difícil de conseguir material pra artesanato. E eu vou fixar essas pedrinhas também com a cola tipo bond. Pra que não solte. Poderia colar direto, mas eu não confio muito na cola que vem nelas. E cuide pra não colar o dedo como eu colei o meu agora. E agora eu vou colar dois lacinhos. Essa lata é fácil de fazer. Fica super delicada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês assistam o vídeo das minhas colegas. Que deixem um comentário. Que se inscrevam no canal delas. Digam que vieram do canal da Arteira. Fica o meu abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?